Olá pessoal, hoje no Sinata Responde eu vou falar pra você por que os imóveis estão aumentando aqui de uma pessoa. Roda a vinheta e assiste até o final. Já recebi aqui comentários de pessoas que seguem aqui o nosso canal perguntando por que que esses imóveis estão aumentando. Acredito sim que não é apenas em João Pessoa, teve aí um aumento nos insumos, ferro, parque elétrica, cimento, tijolo, tudo aumentou. Mas além disso, vou contar uma particularidade aqui de João Pessoa. Aqui em João Pessoa, além da cidade ter uma qualidade de vida muito boa, isso está atraindo muitas pessoas buscando morar em João Pessoa. Também tem a questão dos empreendimentos, como é que estão sendo feitos esses projetos, a qualidade de acabamento. E aqui em João Pessoa tem se investido muito em projetos arrojados, inovadores, com tecnologia. Cada vez mais os clientes estão mais exigentes e querendo mais qualidade e conforto em sua moradia. E pra isso João Pessoa se atualizou e as construtoras estão inovando cada vez mais. Projetos inovadores com acabamento espetacular e com certeza isso também vai aumentar o custo por valor de metro quadrado. Tudo vem acarretando aí. Se você pretende vir morar em João Pessoa, quer conhecer um pouco mais da cidade, fica aí acompanhando. Temos muitos lançamentos, cada um mais inovador do que o outro. Com varanda, com vidro, bastante vidro. Que era algo, gente, que quando eu comecei como corretora, muitas pessoas que vinham aqui em João Pessoa, já faz o que? 11 anos que eu trabalho no ramo. As pessoas diziam, não entendo por que João Pessoa é uma cidade de praia com a vista maravilhosa. E as pessoas ainda usavam janelas muito pequenas. E realmente, isso acontecia muito aqui. Mas hoje isso não vem acontecendo mais. Cada vez tá se usando muita janela, muito vidro, janelas amplas, com abertura, onde você vê a cidade, onde você vê a vista maravilhosa pro mar. Então tudo isso, gente, leva custo. É diferente eu colocar uma varanda de concreto e colocar uma varanda toda de vidro. Além de acabamento de piso, além de acabamento de fachada diferente, investindo também na parte de paisagismo, que era algo que a gente também não tinha aqui antes. Mas eu quero lhe dizer, está aumentando o metro quadrado, mas você vai morar num empreendimento de qualidade. Você vai estar morando numa cidade que tem qualidade de vida e ainda lhe digo que tem o metro quadrado ainda mais baixo pra tudo que oferece de outras cidades. Isso tem clientes que tem comparado também, tem pessoas que já moram aqui, que já moraram em outras cidades. As construtoras também têm feito todo esse levantamento. Mesmo acontecendo esse atréscimo no metro quadrado, hoje, o João Pessoa ainda tem um custo-benefício muito bom em relação a outras cidades, certo? E você pode pesquisar e ver isso aí. Aí tem muita informação na internet. Mas se você decidir pro João Pessoa, procura a Sinato Imóveis. Estamos aqui pra te ajudar. Ajudamos você a ter qualidade de vida morando na praia em João Pessoa. Ajudamos você a ter qualidade de vida morando na praia em João Pessoa.